O governo do estado, por meio da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, apresentou nesta terça-feira, dia 27 de julho, o programa Mais Campeões, uma série de ações de incentivo ao esporte capixaba. Ao todo, são mais de 159 milhões de reais em investimentos entre lei de incentivo ao esporte, bolsa atleta para 140 atletas e para atletas do Espírito Santo, portaria de retorno das atividades esportivas, compete esportivo, construções de novas quadras poliesportivas, entre outros. Que o esporte é uma política pública importante para o estado do Espírito Santo e nós queremos resultado disso, resultados são as oportunidades, resultado não é só o resultado de atletas de alto rendimento, que temos políticas como compete, como bolsa atleta, para essas pessoas. Também as praças de esporte que a gente está montando podem desvendar outros atletas de muita capacidade e de muito rendimento. Então, esses investimentos têm esse objetivo de gerar oportunidade e de dar às pessoas alternativa, que não seja só alternativa de uma dependência química e que isso possa também fazer a integração das comunidades. Isso nós desejamos. De acordo com o secretário de esportes e lazer do Espírito Santo, Júnior Abreu, o estado tem sido um ponto fora da curva e que esse tipo de investimento não se vê em outros lugares do Brasil. São várias ações. Esse material esportivo para vários núcleos. Então, só esse programa são quase 40 mil crianças que serão atendidas, jovens, né? Então, sim, são várias ações nesse programa total. O gerente de formação e rendimento da CESPORTE e ex-jogador profissional de futebol de areia, Bruno Malias, acredita que existe todo um processo por trás do esporte e que esse é um investimento maciço do estado do Espírito Santo e que deve ser repetido em outros estados da federação. O que a gente percebe aqui realmente é um grande investimento do governo do estado do Espírito Santo na base, oportunizando que mais pessoas tenham acesso à prática esportiva com qualidade, com uma estrutura adequada à prática, que forneça segurança para os seus praticantes e com uma base, né? Com todas as crianças, adolescentes praticando atividades físicas, a gente pode investir sim no rendimento. Para o governador Renato Casagrande, o estado precisa continuar com investimentos em esportes, com apoio aos projetos sociais dos municípios, incentivando atletas de renome do Espírito Santo. Olha, se nós semearmos infraestrutura esportiva pelo estado afora, como a gente está fazendo, fizemos no meu governo passado, estamos fazendo agora, parceria com os municípios, para a gente continuar apoiando os projetos sociais do governo do estado, dos municípios, de instituições, para a gente incentivar que atletas de alto, de renome, que são daqui do Espírito Santo, que façam investimentos aqui, nós vamos dando às comunidades essas opções. Música